Música E eu utilizei todos os recursos da minha parcela na Emenda de Blancada para a construção de mais 12 restaurantes populares e usei o critério nos municípios com menor IDH. Música A luta contra a fome não tem dono. Não é uma luta da esquerda, não é uma luta da direita, não é uma luta do conservador, não é uma luta do progressista. É uma luta civilizatória. É uma luta humanitária. Música